Tem bastante assunto sobre o animal interior. É, o animal de dentro de nós. É, então o animal interior, você pode manifestar ele. Oxi! É mesmo? É. Você pode manifestar o animal interior. É, como fazer para manifestar o animal interior? Você tem que usar o animal para a área que você quer. Por exemplo, você não vai usar uma preguiça para ser um vendedor. Ah, pai, qual o preço desse negócio? Então, você tem que usar um coelho, uma serpente. Todos os animais estão dentro de nós. E você pode utilizar esses animais para melhorar a sua vida. Veja aí, animal interior, João Estudio Assis. Lá, nós mostramos a realidade desses animais, inclusive na Bíblia, na filosofia chinesa, na filosofia egípcia, na filosofia indiana, entre os anjos, e que os animais também são usados pelos anjos, por isso que tem anjo com cara de águia, anjo com cara de leão, né? Então, é um estudo maravilhoso. Veja aí, animal interior, João Estudio Assis. Pastor, eu mandei meu dismo pelo pix do meu marido. Perdi seu zap. Não tenho como mandar o comprovante. Coloque o seu número no pix, que eu salvo aqui. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe grandemente. Você e seu marido sejam tremendamente abençoados. Eu vou terminar esse assunto aqui e volto a te abençoar em nome de Jesus. Tá? Ó, você estava falando o quê mesmo? Sim, sobre os animais interior. Então, para você usar o animal interior, existem algumas técnicas. Como? Pensar no animal antes de usá-lo. Então, eu estou precisando de um leão. Aí você pensa no animal. E os antigos chegavam até uivar, se é que leão uiva, como leão. Isso você vai encontrar no Antigo Testamento. Você vai encontrar, como é o nome daquela luta? Judô, não, Karatê, não. Kung Fu. Kung Fu. Quando o cara quer usar um macaco, ele pensa que ele é um macaco. Aí ele... Eu vou virar um jumento. Ah! 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 Pronto. Aí o primeiro passo para você virar um jumento. O jumento interior, está entendendo? É. Aí você pode despertar o jumento interior. Agora você deve usar o animal certo na hora certa. A cobra tem um... Você pode usar até usando o S. É, eu estou usando o animal, a cobra, para vender. Eu sou vendedora. Sim. Aí quando você notar que o freguês entrou, na sua loja, você... Sim. Bom dia. Mas Cristo não mandou usar o animal interior? Está na briba. É um estudo maravilhoso. Você quer mudar a sua vida. Gente, nós estamos aqui para mudar a nossa vida. Queremos mudança para melhor. Uma delas é exatamente usar o animal interior. Cristo disse, seja uma pomba e seja uma serpente. Disse ou não disse? Senhor, não. Senhor, não. É o meu gatinho interior. Senhor, não. Ele é tão sabido. É, é... Disse ou não disse? Ele disse ou não disse? Disse ou não disse? Hein? Você quer ser um animal astral? É... Quem é que está aí ovando? Diga aí. Cristo falou ou não falou? Sim ou não? Está na brimba ou não está? Que você... É... Você tem que ser uma serpente. E você tem que ser... Uma cobra. Uma cobra interior. Uma serpente interior. E você também tem que ser uma pomba. Pomba remete à humildade. Você está entendendo? Senhor, não. Tem hora que você tem que ser uma pomba, não pomba lesa. Uma pomba humilde. E tem hora que você tem que ser uma serpente. Sábia, inteligente, sagaz. Cristo foi quem falou. Está na brimba. Então, essa filosofia também remete... A cabala. Remete aos antigos maias, aztecas, incas. Remete até aqueles caras que usavam um chifre na cabeça. Que era a força do boi. Remete aos talai lama, aos iogas. Remete ao kung fu. Então, o cara é um tigre. O tigre é extremamente ágil. Aí você vai virar o quê? Você vai virar o quê? Vai virar uma anta? Ele vai comer você. Entendeu? Então, se o cara é um tigre, no mínimo, você tem que ser outro tigre também. Cobra com cobra. E alguns animais têm vantagem sobre outros. Por exemplo, o cara é um tigre. Você vira um macaco. O cara é um tigre. 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 Por quê? Porque o macaco sobe na alva e o tigre não pega. parece brincadeira, não parece? mas eu estou falando na vera eu estou falando na vera Cristo mandou você ser uma serpente Cristo mandou você ser uma pomba mandou ou não mandou? senhor não! eita, senhor não está com raiva senhor não! responde rapaz ninguém vai falar não está na brima senhor não se zangou foi senhor não! é só pensar e soltar porque não é pensar é como se estiver preso é pensar para soltar é uma forma de pensamento aí esse pensamento você anda como um tigre eu tenho um amigo meu que anda como uma águia ele acha como uma águia isso é dele mesmo se um virar um tigre ataca o outro com um dragão sim! aí você usa a filosofia Kung Fu ela é muito antiga é uma filosofia de 5, 6 mil anos atrás e ela usa isso para luta usa isso para comércio você tem um comércio e vira uma anta aí você está lascado você não vai vender nada você vira uma tartaruga eu quero esse confeito eu quero aquela você quer o que? se lascou você está entendendo? até no amor lá no vídeo eu ensino que se sua mulher é uma jumenta você tem que ser um jumento pastor meu marido é um cavalo então vira uma cavala entendeu? muitas pessoas também usam o animal errado para amar você tem que ser compatível a outra pessoa entendeu como é a coisa? se você por exemplo seu marido é um cavalo e você vira um cordeiro lascou não vai combinar então você coloca assim animal interior joioce dia 6 são quase uma hora de estudo na bíblia na cabala no judaísmo na filosofia nas informações extraterrestres que eu tenho na cultura maia na cultura asteca na cultura inca na cultura nipônica japão e a china na antiga china que chiquinho já foi chinês já é chinês já foi chinês é você quer falar você tem que pensar no animal falante você tem que você tem que serpentear entendeu? é se você for um animal lento demais o cara estamos aqui para falar de Jesus dizer que ele é bom bota só o rapaz eu prefiro um jumento então assim os animais você é o rei dos animais Adão usava todos os animais Adão virava serpente Adão virava águia os índios azteca eles viravam águia e via os brancos lá querendo matar ele entendeu? um dos melhores guerreiros kung fu deram grandes prejuízos para a turma de Jesus Khan porque eles viravam animais as vezes viravam literalmente a galinha ela não é galinha nada está comprovado que a galinha é uma galinha a galinha é totalmente confiável a galinha é fiel a galinha é uma super mãe não existe mãe melhor do que uma galinha a galinha enfrenta uma águia para defender os filhotes entendeu? e o galo totalmente territorialista o galo é território mas também é super protetor é ele morre protegendo a fêmea então você pode ter aí dentro de você um milhão de animal você usa um ou dois naturalmente é qual é o animal que o senhor usa o gatinho o senhor eita é nas salas dos chefes você tem que agir como cavalo nos refeitórios eles colocam pratos eu não entendi depende do chefe depende do chefe nos relacionamentos também porque cada pessoa você pode usar dois ou três animais mas você tem um que usa mais é tem gente que usa o coelho por isso que aí onde está a origem do horóspoco horóspicos chinês veja maria se veja menino informações privilegiadas de onde vem os horóspicos horóspicos é que tem o ano do macaco tem o ano do coelho tem o ano do poico tem o horóspoco é eu sou poico tu é poico é eu sou poico em chinês é meus horóspocos é poico é então horóspoco chinês né é a onça realmente está forte pronto você quer caçar oportunidades quer caçar oportunidades vire uma onça a onça é a memé é a memé é a memé é a memé é a melhor caçadora do mundo é a onça melhor melhor de melhor melhorada mesmo e é é a onça é a caçadora melhor e melhorada a onça é a caçadora maravilhosa a onça é caçadora né é é é tudo está na bíblia 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 põe cante está na bíblia está na bíblia Cristo comparou pessoas com animais Chamou Herodes de raposa velha João Batista chamou os hipócritas Nojentos fariseus de serpentes Cristo também mandou Seus discípulos serem pomba e serpente E Cristo também é o leão de Judá E Cristo também É o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Está na briba Eita que a briba maravilhosa Está na bíblia Quer mais briba? Tome Quer mais briba? Tome Vamos para a briba? Bora Vamos lá, quer briba? Tome Tome briba É... Satanás é a antiga serpente Satanás é o dragão Mentiroso Serpente Hum... Que engana, que vemena o mundo Então a bíblia está cheia de animais Inclusive o próprio Cristo Foi representado no livro de Apocalipse Como cordeiro meio morto Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Depois ele apareceu como leão da tribo de Judá Os anjos no céu Tem anjos de quatro caras Uma cara de leão Uma cara de homem Uma cara de urso Uma cara não sei de que Animais Os anjos também usam animais Os animais não foram inventados na terra Elas existem também no céu Os animais são parte do cósmico Cosmicozinho Cosmicozinho Os animais fazem parte É um pedaço do cosmo É? É E qual é o animal primário? Serpentes É o primeiro animal É o chefa É... A serpente de bronze também foi usada para curar O cordeiro foi usado para curar pecados Uau Olha Os serafins são serpentes também Os anjos serafins são serpentes Eles são os primeiros É O primeiro animal da sua vida é a coluna Que é a serpente É a Kundalina Oxi O que é isso, hein? Oxi É... O meu espírito se fazendo de animal ali no chão É Pastor, qual é o animal que o senhor é? Bem, eu sou primeiramente um gatinho O senhor não O senhor não Depois um jumento Ah 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 Depois eu gosto de ser serpentes Depois eu sou pomba Meia alésia É, pomba meia alésia É E depois eu sou um bocado de animal É É É Pois é É Cristo, leão, cordeiro Tá vendo? Então Esse estudo aí sobre animais da alma Ou os animais interiores É tremendo Você tem que aprender uma coisa que mude a sua vida Vamos lá Seu marido é um cavalo E você vira uma vaca Não vai dar certo Vocês vão virar amigos Oxi Se seu marido é um cavalo Você tem que ser uma cavala Entendeu? Sim, não É Seu marido é um touro Você tem que virar uma vaca É E assim por diante Pastor, meu marido é um galo de briga Então você seja uma galinha Não existe animal ruim Todo animal tem parte boa e parte ruim É A coluna é o órgão primário Kundalini É a serpente interior É Esses entram em arquetipos? Sim Entram em arquetipos Cadê a mensagem? É Cadê? 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 Oxi Sumiu Sim, está aqui Também no caso da animais Sim Os animais da alma Por exemplo Você pode usar todos Três, quatro O bom é usar três Tá? Mas você vai usar três Indispensavelmente Você vai usar um animal Né? Você virar um timbu Por exemplo É um timbu É É É Como é o nome? É animal de cheiro, né? Como é o nome? É Tacaca, timbu Como é o nome? É gambá Você vira um gambá O gambá é um Um ser mau humor Então você não vai se dar muito bem Depende da hora Que você usar um gambá Entendeu? Então O meu É esse Casar de lobos Sim Os lobos são centrados São matilha É Entendeu? É Chiquinho também é uma formiga cósmica Prudente e inteligente Olha Que maravilha Cristã Cristina Formiga cósmica É Então assim É Os animais São partes De um todo E aí Deus pegou todos os animais E colocou dentro de você Dentro de você tem uma onça Dentro de você tem todos os animais Agora você tem que usar o animal certo Na hora certa Animal da espiritualidade A coruja Entendeu? Animal da amizade O cordeiro Cordeiro é animal da amizade Entendeu? É E aí você vai Variando Agora tem um mistério aí Às vezes o seu Gato é manso E o seu cachorro é brabo O seu cachorro interior É como se você fosse um zoológico Um zoológico É Zoológico E Dentro de você tem tudo Tem O elefante Um elefante Incomoda muita gente Quando você está amando Ou odiando Os animais estão Você está amando Está beijando o Tonhão Os animais estão se beijando Você está brigando com o Tonhão Os animais estão brigando Você está entendendo? Tem até um filme Que retrata Uma realidade parecida Que é aquele filme Que Os animais vão seguindo a pessoa Os caras estão brigando Os animais estão brigando Não é o nome daquele filme? Sim O bom é você usar Três animais Diferentes Né? É E se você conseguir usar quatro Você é um príncipe Oxi Todo animal Misto Nos sonhos E no céu É príncipe Os animais Que apareceram no livro do Apocalipse Tudo é príncipe Animal com quatro caras É? Entendeu? Até a besta A besta do Apocalipse É uma mistura de leopardo Com dragão É uma mistura de animais E muito forte Se você conseguir misturar Se você conseguir misturar os seus animais Você vai ter muito sucesso na vida E a mula, pastor? A mula A mula não existe A mula é a mistura do cavalo com a jumenta É a mula Ele é místico O cavalo tem que dormir com a cavala E o jumento com a jumenta Mas de repente Eles estão um perto do outro E dão clima Aí o cavalo pega a jumenta Aí nasce a mula A mula é uma mistura de dois DNA É A mula Ela é muito inteligente E muito forte Porém Ela é muito braba É A mula não é lenta não A mula é fortíssima A mula tem a força de três cavalos Eu já criei mula já Mas se ela se zangar com você Ela come você Ela mete a dentada Ela pisa Ela parece uma pessoa Você dá um burro nela Ela dá dez em você Oxi É Agora só que a mula É muito mais difícil de morrer Né? A mula sem cabeça é um demônio É Então assim O seu animal interior Você pode treinar ele Está no livro Bahia dos Holandeses Você quer saber mistério Porque as pessoas querem saber mistério Não querem se esforçar Daqui a pouco a gente quer comer E não quer nem mastigar A gente quer engolir sem mastigar O livro Bahia dos Holandeses É uma viagem astral Para o passado 1625 E lá no livro Bahia dos Holandeses Entre duas horas e quatro horas Que é um filme Uma novela Mostra Que Van Soares de Goa Rope Ele encontrou um chinês E esse chinês Ele era forte Porque ele treinava Os animais interiores da alma Aí tem lá todo o clima Gente Isso são informações privilegiadas E está tudo na bíblia Passou nas suas ventas E você não sabia Por que muita gente Não tem sucesso Porque está usando o animal errado É O livro é bem claro Que Van Soares de Goa Rope Dormiu com a namorada dele E viajou astral E ele foi viagem Em cima de viagem E lá ele encontrou um chinês Que veio E o chinês disse Quer saber a razão da minha força Aí Van Soares de Goa Rope Diz Quero Aí o chinês Ganou a mão no peito E abriu o peito Aí o peito do chinês Foi abrindo A carcaça do peito dele Foi abrindo E dentro do peito do chinês Saia Cavalo Jumento Vaca Onça Tigre Macaco Saia todo tipo de animal E o chinês já Porque nesse livro Eu digo que quem descobriu o Brasil Foi o chinês É Eu provo para vocês Que foi o chinês Que descobriu o Brasil A China Isso tem registros Ancestrais Tá Isso é um viagem astral Tá Então Veja lá o livro É só colocar Livro Bahia dos Holandeses Filme Aparece É um filme de sete horas Mas o mistério está entre duas e quatro horas Então o chinês Danava a mão no peito assim Quer saber a minha força Van Soares de Goa Rope Quero Aí ele danava a mão no peito assim Ele abriu o peito Aí ia saindo todo tipo de animal Onça Cavalo Cachorro Aí quando saia Aí ele ia doutrinando os animais Doutrinando a onça Doutrinando o tigre Doutrinando o macaco Com a vara Treinando Tal Treinando 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 Aí depois ele dava um outro grito Fazia O livro está lá Quem Quem Fez o áudio Foi o nosso querido André Care Né E Tânia Aí depois ele abre o peito de novo Aí os animais Aí ele vira um super guerreiro Ninguém consegue destruir ele Aí ele disse Van Soares De Goa Rope Estou toda arrepiada O segredo da minha força É que eu treino os animais da minha alma Os animais interiores do meu peito Aí ninguém vencia esse cara Ninguém vencia ele Porque ele treinava os animais interiores do peito dele Isso foi um livro que eu escrevi Bem escrevido Há 20 anos atrás Véi Esse livro O Baía dos Holandeses É escrito há 20 anos atrás Eram viagens As trazes que eu fazia Ele vai te dar Muito sustento Tem muita informação Algaradimai é um livro de 7 horas Pastor Bem aí você dá o valor que você quiser Se você acha que não Não vale a pena Né? É A sabedoria Quem dá o valor a sabedoria é você Se você acha que a sabedoria é sabedoria Bem se não acha que é besteira Né? É Então assista o filme Bahia Cui Bahia dos Holandeses Jói Sustens Que você vai entender Bem entendido É Então Os animais interiores Por isso que tem gente Que tem facilidade De fazer algo E outro não tem Aí o cara vai atrás de Jesus Atrás de Jesus Jesus está mostrando aí Jesus não mandou você ser serpente Primária E pomba Por que ele só mandou você ser serpente E primária? Né? Hã? Porque a serpente É primária Você está entendendo? É Então assim Quando Cristo manda você ser serpente E pomba Ele está mandando você ser primária Porque a serpente É primária E a pomba A pomba é um mistério Então os animais da alma Que você tem dentro de você Podem ser treinados Para que você consiga os seus objetivos É E você pode utilizar Você tem todos eles dentro de você Cristo falou isso? É Deixa eu ver Tem alguma pergunta? Veja aí Animais da alma Jói Estudia Cis Ou Animais interiores Jói Estudia Cis Se você não está compreendendo bem Entendeu como é a coisa? Você É Dê uma olhadinha aí Ok? O livro Bahia dos Holandeses Eu vou colocar aqui para você É uma viagem astral Maravilhosa E o livro Revela mistérios Quem gosta de mistério É Bahia Com I Bahia dos Holandeses Jói Estudia Cis Jói Estudia Cis Aí quando você clicar aqui Bahia dos Holandeses Jói Estudia Cis Prá O livro Aí vem explicando Bahia dos Holandeses E tal Aí vem o próprio livro Cadê o filme? Não Tem que botar o filme Bahia dos Holandeses Filme Aqui Filme Que é uma novela de rádio Tá? Ó Pronto Bahia dos Holandeses Cadê? Devia estar aparecendo aqui Deixa eu colocar aqui novamente Filme Bahia dos Holandeses Holandeses Jói Estudia Cis Pronto Filme Bahia dos Holandeses Só isso mesmo Ah Apareceu Não Cadê? Não está aparecendo André Cari É o filme, né? Bahia dos Holandeses, né? É Bahia dos Holandeses Filme É Filme Bahia dos Holandeses Jói Estudia Cis Jói Estudia Cis Pá É um filme de sete horas Mas não está aparecendo aqui Romance histórico Aqui Apareceu Não, aqui é o Riacho das Quengas Riacho das Quengas É outro filme Também é uma viagem astral Né? É É um filme de sete horas, né? Mas não está aparecendo, não Dezoito horas Não É Filme Bahia dos Holandeses É Aqui Riacho das Quengas Filme Bahia dos Holandeses Deixa eu ver aqui se tem um Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Se tem um É Não sei porque não está aparecendo Aqui aparece André Cari E eu se encontrando com ele Né? Deixa eu mostrar aqui pra você Ó aqui, ó André Cari Se encontrando comigo Na casa dele André Cari André Cari André Cari André Cari é um grande artista, tá? Um grande artista Eu abençoo ele E abençoo Tânia Mas não está aparecendo Bahia dos Holandeses O livro Bahia dos Holandeses Filme É Aí tem uns vídeos explicando o filme Mas eu quero o próprio filme É Bahia dos Holandeses Tudo junto Holandeses Filme Filme Pronto Tem que aparecer aqui O de sete horas, né? Quando aparecer o de sete horas Aí você vai E assiste Entre duas e Entre duas Entre duas e quatro horas É aonde A maior força do filme, né? É Deixa eu ver aqui Se eu acho o filme, né? Pra passar pra vocês Não está aparecendo Não está? Não está É Eu tenho que ver isso aqui Porque não está aparecendo Livro Bahia dos Holandeses Há doze anos atrás, ó Eu falando do livro Bahia dos Holandeses Há doze anos atrás É uma viagem astral maravilhosa E fala sobre os animais da alma Deixa eu ver aqui Que sai aqui No YouTube daqui Deixa eu ver aqui Né? Esses animais São maravilhosos Né? E você pode Despertar um animal interior Maravilhoso Bahia Dos Holandeses Filmes Filme Bahia dos Holandeses Filme Pronto Dez horas Não é É Tal, tal, tal É Romance histórico Bahia dos Holandeses Será que tem aqui Será que tem aqui? Deixa eu ver Romance histórico Umas flores que teimam em crescer Tem que estar aqui, ó Pronto 11 mil pessoas Bahia dos Holandeses O título é Bahia dos Holandeses Eu percebia que não pertencia mais só ao povo holandês Mas o povo potiguara tinha me absorvido Um efeito fino ao seu papel A aliança que o povo potiguara iria se ofender com a minha transferência É Romance Então Tive muito grande Romance Que resolveu pensar no caso Enquanto eu iria passar uma semana preso ou forte O povo voltaria à normalidade segundo o anjo Não apareceu nada O povo detém o poder Mas não sabe disso E poucos domínios sobre eles Leis são criadas Para proteger a poderosa polêmica A jornada também pode ser legalizada E que o povo trunce Mas a milhona voava com a ideia de ser Então Bahia dos Holandeses Joilson, dia 6 Estamos ao vivo, né? Eu estou aqui vendo o vídeo Aqui, ó Bahia Luz Bahia dos Holandeses Holandeses Filme Pronto Aqui Pronto Aí você pode assistir Fazer um comentário Quem assistiu pode me fazer perguntas, tá? Para mim É algo maravilhoso Por que, pastor Joilson, isso é maravilhoso? Porque eu era esse cara aí E era? Era É Aí O título é esse aqui, ó O título Deixa eu botar no busco Deve estar havendo alguma coisa errada Que era para aparecer Né? Eu não conflito O título é Vou botar agora Bahia É muito grande Para proteger o poderoso Para proteger o poderoso das holandeses O navio foi salvo, o Potiguara, o Potiaçu salvou, não deixou ninguém morrer. Lembrar também que temos algo que ser reconhecido como povo, casamento, nefila com Mansoares de rua. Lembra? Atenção, homens! Manos! Vento na ponta! Romance! Vento! Os portugueses e os espanholas estão nos percebendo. Senhor, tem muitas mulheres e crianças. Estamos a toda força. Vamos! Temos que chegar longe, desde o povo, vamos! Eles vêm afundar, acabar conosco. Senhor, o mar está profundo, mas está muito escuro. Vamos! Quantos metros? Doze metros, Senhor. Dez metros, Senhor. Tem todos os preços que foram buscados. Ai, meu Deus, o que é isto? O que é isto? Uma pedra, Senhor! Uma pedra! Meu Deus! Uma pedra! O navio está afundando! Está afundando! Corre! 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 não sei por que eu não quero mas tem eu vou colocar eu vou colocar já 11 mil pessoas assistiram ok deixa eu ver mais Bahia dos Holandeses Bahia esse livro é registrado na Biblioteca Nacional Bahia dos Holandeses 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 completo Joilson de Assis Joilson de Assis pra mim esse livro é muito importante porque eu vivi essa época aí maravilhosa né aí tem vídeos de 12 anos né, eu falando sobre o filme mas ele não aparece no Busca de Jeito Nenhum não o que aparece é eu falando do livro mas quando eu falo eu deixei um link aí você só vai clicar tá é ok deixa eu ver mais aqui ótimo então o livro Bahia dos Holandeses é André Cario falando mostrando né é ok gente muito obrigado viu deixa eu ver mais pronto ok é não tá aparecendo não tem que ver isso aí né eu vou mandar pra quem tem meu WhatsApp vou mandar pra você tá pastor os animais seriam na terra a expressão do interior do homem é os animais seriam expressão por isso que aparece tanto animal nos sonhos parece que a gente tem um zoológico dentro da gente né a gente sonha muito com animal por quê hum os animais fazem parte da nossa alma do nosso corpo também do nosso espírito é pastor olha o WhatsApp tá dando indisponível cliquei no link é que link é tem que ver o que que tá vendo é WhatsApp né foto Z é tudo Deus abençoe amém eu não entendi aqui é Bahia dos Holandes tá dando disponível né tem que dar uma olhada nesse vídeo aí o que que tá vendo né Denise Galina mandou seu dízimo muito obrigado Denise Jesus te abençoe grandemente muito obrigado Jesus te ilumine e te dê tudo 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 de bênção amém é mas eu eu cliquei é passou né passou então você dá uma olhadinha né é pastor os animais seriam a expressão é você pode se aperfeiçoar Cristo mesmo se compara com o animal o cordeiro de Deus né é tem mais alguma pergunta deixa eu ver mais pastor eu acho que o senhor acabou acutando ele tá tá aparecendo aqui um vídeo disponível em oculto e é tem que dar uma olhadinha né eu vou dar uma olhadinha aí depois eu passo pra você tá é então veja aí animais da alma Joilson de Assis ok